Vejam só Que história boba eu tenho Quem é que vai querer acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível O meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar O mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos Todos representam Bem ou mal Onde a farsa De um palhaço é natural No palco da ilusão Onde tem meu coração Entreguei Me entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço Do pintar o rosto Pra viver A importância desta música é muito bonita Pra mim Vejam só E a quem diga Que o palhaço é No grande circo Apenas um ladrão Do coração De uma mulher É Mandar um abraço especial Pessoal do fã clube aí Minha amiga Mirella Aquele abraço Cheio do coração Ele também Ah O mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos Todos representam Bem ou mal Onde a farsa Onde a farsa De um palhaço é natural Ai Como eu te amo Ah No palco da ilusão Eu pintei meu coração Entreguei Me entreguei amor e sonho Sem saber Que o palhaço O palhaço pinta o rosto Pra viver E Tudo É É E a quem diga Que o palhaço é É É Com um grande circo Apenas um ladrão Ai É lá no peito justo Coração Onde É Ocorro É É bom, é milhão